Dois bancos de dados SQLite em Kotlin, é o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Eu sou Alassie Almeida e você está no programa para o Android. Fala galera, beleza? Estou de volta aqui então para a continuação desse vídeo aqui. Na verdade já fiz dois vídeos falando de dois bancos de dados SQLite no aplicativo, está no mesmo aplicativo, porém esses dois primeiros vídeos eu falei em Java, a linguagem Java. E como eu tenho prometido para vocês e tenho conseguido cumprir, eu estou trazendo tudo aqui no canal em Java e Kotlin. Como esse é um conteúdo mais densa, tem mais detalhes, eu prefiro não trazer naquele padrão de tela dividida, com um lado Kotlin e outro Java. Eu resolvi fazer primeiro em Java e agora em Kotlin. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo a mesma coisa, estou aqui no meu outro computador, não estou com outra tela porque eu estou com uma tela só no computador, então eu botei o notebook aqui para me auxiliar com o projeto anterior aqui, onde eu vou ficar consultando para eu fazer exatamente a mesma coisa em Kotlin, do que eu fiz em Java, para não faltar nada, para ficar um projeto igual, apenas com as particularidades do Kotlin, beleza? As facilidades do Kotlin, talvez as dificuldades do Kotlin, mas para deixar explícito para vocês como fazer isso em cada uma das linguagens, tá ok? Então chega de falar e vamos para o código. Vocês estão vendo aqui, né? Estou com o projeto anterior, SQLite 2Bancos, inclusive no final do vídeo passado eu upei para vocês verem lá no meu GitHub, tá? Que eu deixo lá restrito só para os meus alunos, beleza? Eu não deixo o código aberto para todo mundo, que é também para fazer com que a galera que ainda não é minha aluna, que ainda está começando a se comprometer com o aprendizado, não tenha tudo de mão beijada, tá? Não copie apenas o código, ok? Seja realmente forçada a programar, a assistir o que eu estou falando e a programar, a botar a mão na massa. Quem está mais experiente um pouquinho, que já está um pouco mais avançado, pega o código e trabalha em cima dele. Mas só os meus alunos que estão com acesso a esses repositórios por enquanto, tá? Então, esse projeto aqui já está lá no repositório, tá? E eu vou criar um projeto novo agora, tá? Põe vim file, new, new project. Como sempre aqui, criando uma empty activity. O nome que eu vou dar aqui vai ser SQLite, dois bancos, Kotlin. Que é isso só para diferenciar do projeto lá de Java, tá? Packs new eu vou deixar, a linguagem já está Kotlin. O mínimo SDK, eu vou deixar o 21, que é o padrão que o Android Studio está recomendando, pelo menos na data de hoje, tá? Nessa versão do meu Android Studio, ok? Vou dar um finish aqui. Ele criou um novo projeto, está fazendo o sync do Gradle. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Na verdade, eu não vou diminuir tanto, porque quando eu for editar esse vídeo, eu não quero que o meu quadradinho aqui fique em cima do código. Então, acho que esse espaço aqui é o ideal. Fica um pouquinho menor a fonte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Porque eu já aumentei no vídeo passado em Java, tá? Se você não viu, dá uma olhada lá como é que faz. Também botei um corte aqui já. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho mais, tá? Está com 20 o size. Vou jogar para 30. Fica muito grande, né, galera? 30 não é legal, não. Vocês não vão conseguir. Botar, de repente, um 25 aqui, para ficar legal. Eu não lembro quanto eu botei da última vez que eu alterei, quando eu mostrei para vocês. Mas que 25 ficou legal. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu fiz no projeto em Java, eu vou criar packages, pacotes, para eu botar algumas classes dentro, tá? Então, eu vou clicar no botão direito aqui. New Package, ok? O primeiro package que eu vou criar é o DAW, tá? Lembrando que esses packages são como pastas, tá? Só pacotes para conter algumas classes, para nível de organização, tá? Eu não precisaria criá-los, mas eu gosto de criar para organizar melhor o meu código, tá? Tem algumas funcionalidades mais complexas, mas não é o caso de falar aqui agora. E vou dar um new Package novamente. Objetos, ok? E como o nosso objetivo é trabalhar com SQLite, eu criei esse Package DAW, que significa Data Access Object, tá? Objeto de acesso a dados. É um nome que eu quis dar. Poderia ser qualquer nome, então é um nome que significa algo para você. Eu gosto de usar esse nome, porque eu já sou acostumado a usar há alguns anos, então fica mais claro para mim. E para a minha equipe, quando trabalha comigo, o que vai ter dentro desse pacote, vai ser basicamente acesso a banco de dados, ok? Então, pode botar o nome que você achar melhor, tá? E, ah, Wallace, mas o seu DAW é uma sigla em inglês, Data Access Object. O seu objeto não é objeto. O seu objeto é porque eu e minha equipe gostamos de trabalhar assim, tá? A gente foi criando essa linguagem nossa. Então, crie a linguagem que você se adapte bem, que a sua equipe se adapta bem, ok? Então, feito isso, tá? Eu vou entrar aqui no DAW, e como eu fiz no outro projeto aqui, deixa eu ver, eu criei duas classes, tá? Então, eu vou criar um new, só que agora, Kotlin Classify, um arquivo de classes do Kotlin. Primeira chamada DAW1, e a segunda chamada DAW2, tá? O DAW1 vai acessar o primeiro banco de dados, mas o DAW2 vai acessar o segundo. Já expliquei lá no vídeo de Java, eu poderia fazer tudo isso em uma classe só, tá? Porém, ia ficar um pouco mais confuso. Eu estou considerando que, quem me pediu esse vídeo aqui, tá? Não foi uma pessoa só, foram algumas pessoas, mas eu estou considerando que o nível de conhecimento desse assunto ainda não é tão avançado, talvez nem intermediário. Então, eu prefiro fazer da forma mais simples e mais clara, tá? Do que avançar. Depois a gente pode avançar, pode trazer tudo para um arquivo só, mas nesse primeiro momento, eu vou usar dois arquivos, ok? Para facilitar aí o entendimento, tá? Então, DAW1 e DAW2, ok? Da mesma forma que em Objetos, eu vou criar dois objetos aqui. Entendeu? Kotlin Classify, um vai ser Cliente, e o outro vai ser Usuários. Então, esses são os meus dois objetos, e os meus dois Data Access Objects, ok? Eu vou fazer um pouco diferente aqui do que eu fiz lá no Java, até que eu criei primeiro os DAW, e depois eu criei os objetos. Aqui, eu vou criar primeiro os objetos, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a classe Usuários, tá? Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui os atributos que eu preciso para esses usuários, tá? Então, eu vou criar um var usuário underline ID, opa, underline ID, usuário underline ID, igual a zero, tá? Por quê? Porque no Kotlin, eu preciso, obrigatoriamente, inicializar essa variável, tá? Até tenho como não inicializar, não tem problema, mas eu vou inicializá-la como zero aqui, tá? nesse momento, para ficar um entendimento maior, ok? Depois, eu vou criar o outro atributo que eu tinha, né? Deixa eu ver aqui, é var usuários underline nome. Inclusive, galera, depois eu percebi que eu criei os atributos dos usuários aqui no projeto Java como os usuários underline o atributo. Tá? Então, atributo nome ficou usuários underline nome. Já os atributos do cliente, eu não botei clientes underline nome, botei apenas nome. Comi mosca aí, tá? Porém, eu vou fazer assim, igual o piso no Java para não ter dúvida, tá? Então, voltando aqui, usuários ID igual a zero, usuários nome, que vai ser do tipo string. Eu vou inicializar nesse primeiro momento como NULL, tá? E ele está dizendo aqui que eu preciso usar o NULL SAFETY, tá? Então, eu vou botar uma interrogação aqui. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, não vou entrar tanto em detalhe. Até vou falar uma coisa sobre o NULL SAFETY ao longo desse vídeo. Dá uma olhada aí que você vai gostar. Eu vou dar uns exemplos bem legais, tá? E o outro atributo é var usuários underline senha, ok? Que é do tipo string também, igual a NULL, eu preciso também botar a interrogação aqui, tá? E, galera, lembrando, eu sei que uma senha a gente não vai armazenar um banco de dados aberto como string, tá? Vai ter uma criptografia, eu já falei sobre isso também nessa série aqui, a SQLite Avançado. Porém, aqui, eu usei apenas como exemplo desse usuário senha, só para ficar realmente visual, só para ficar exposto, para a gente entender mais claramente. É claro que na vida real a gente não vai usar uma senha armazenada de forma clara no banco de dados, tá? Mas só para deixar isso bem claro para vocês, ok? E os atributos do cliente, deixa eu ver aqui o que eu criei para o Java, ok. ID também, tá? Lembrando que eu acabei criando com essa diferença, né? Só ID e não clientes ID, tá? Só estou botando igual eu fiz no projeto do Java para não ficar dúvida, tá? O outro atributo é nome igual NULL inicialmente, ok? E opa, faltou botar o o que ele é, né? Opa, botei a interrogação no lugar errado aqui. E por último tem, não, telefone, né? Clientes é telefone. string também o non-null asserted igual a null, tá? Então, estão criados dois objetos no Kotlin. É assim que a gente cria objetos no Kotlin, tá? uma plataforma simples, tranquila, e eu não preciso me preocupar agora aqui com getter insetters como a gente costuma fazer no Java, tá? Porque o Kotlin tem um acesso mais facilitado a esses objetos, ok? Então, vamos seguir em frente. Agora é a hora de eu criar o SQLite propriamente, tá? As instâncias do SQLite no meu código em Kotlin. e é a primeira vez que eu crio SQLite no Kotlin aqui no canal? É? Achei que eu já tinha criado. Não? Pô, então aí, galera, ó. Fui lembrado aqui agora é a primeira vez que eu falo de SQLite no Kotlin aqui no canal. Eu tinha falado muito, né? Tô tá nessa série aqui, inclusive, SQLite, eu falei tudo de SQLite, porém, pro Java. Então, é até um fato talvez revisitar essa série toda em Kotlin. comenta aqui pra mim se é interessante pra vocês ou não, tá? Valeu por me lembrar. Vamos seguir em frente e falar como utilizar o SQLite no Kotlin, beleza? Eu tenho aqui a minha classe down que eu criei, tá? Criei apenas o arquivo de classe, ele criou a classe. Tranquilo, não tenho nada nela ainda. O que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro, eu vou dizer o que essa classe precisa receber, tá? Então, eu preciso de um context. Opa, deixa eu abrir e fechar parênteses aqui. Context. que é o objeto da classe context. Chamado context da classe context, Vou importar a classe aqui. Tá? Ok. E aí, eu vou ter que dizer o seguinte, que essa classe estende o SQLite Open Helper da mesma forma que eu fiz aqui no Java, tá? Porém, tem um detalhe, aqui no Kotlin eu não uso o Extends, tá? Eu vou usar o quê? Dois pontos e botar SQLite Open Helper, ok? E pode ver o seguinte, ele já importou automaticamente aqui pra mim a classe SQLite Open Helper, tá? Do SQLite e ele tá marcando um erro aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha só, ele tá pedindo aqui pra adicionar um método construtor e eu vou aceitar. Da mesma forma que a gente fez no Java, Eu vou criar método construtor Vou usar essa primeira opção aqui, tá? Ó, criei aqui o método construtor com context, Com o nome do banco de dados, com version e com open parents, ok? E aqui no meu class DAO, ele também tá reclamando de alguma coisa pedindo pra eu implementar membros. Eu vou aceitar também da mesma forma que eu fiz lá no Java, tá? Vou aceitar tanto o onCreate quanto o onUpgrade que são dois métodos nativos aqui que são executados quando eu tô criando o meu banco e quando eu atualizo o meu banco. E a gente já vai ver mais detalhes sobre isso, tá? Olha só. Foi criado aí, tá? Por enquanto ele botou apenas um to do aqui, tá? Apenas para ser feito. Por quê? Porque precisa ser implementado, tá? O Java não coloca isso aqui automaticamente, tá? O Kotlin coloca, facilita a nossa vida, tá? Esse to do aqui nada mais é do que um lembrete para eu saber que tem alguma coisa para ser implementado ainda no meu código, tá? Então, por isso é interessante. O reason aqui eu posso botar uma string qualquer que me relembre o que é to do, o que é para ser feito, tá? Então, esse to do aqui é bem interessante, ele é colocado automaticamente nesse caso aqui, mas você pode colocar em qualquer parte do código, tá? Para você se lembrar. Eu costumava botar strings aleatórios, tá? Strings com meu nome, alguma coisa que me lembrasse que ia fazer um find no código e procurar. O to do facilita, porque inclusive quando a gente vai compilar, ele nos diz que tem um to do no código e nos leva para lá. A gente até pode ver isso se eu lembrar daqui a pouquinho, tá? Eu vou primeiro resolver esse erro aqui que ele está dando. Deixa eu ver aqui o que que é. Olha, ele está pedindo para adicionar um requires aqui, eu vou aceitar. E pronto, tá? Inicialmente ele aceitou. Eu não estou com mais problemas aqui nesse meu código. E aí lembrando, o context, eu vou deixar o context mesmo que é o passado igual o Java, tá? O name é o nome do meu banco. Tá ali, ó. É uma string. Ao invés de eu ficar esperando essa string chegar para mim de quem está chamando o banco, eu já vou colocar aqui, tá? No Java eu coloquei essa string como banco1, ok? Banco1. É assim que eu coloquei. E é assim que vai ficar. Então, se eu já definir esse nome do banco aqui no meu método construtor, pode ver que ele parou de ser utilizado aqui. Então, eu não preciso mais dessa variável, tá? O version, a mesma coisa, tá? Vou botar aqui o version1 e eu não preciso mais dessa variável. Já vamos falar sobre esse version daqui a pouco, mas eu quero lembrar vocês apenas uma coisa. O version é uma das poucas coisas em programação, o version do SQLite, que a primeira posição não é 0, é 1. Isso mesmo, galera. A primeira posição aqui, essa contagem começa do 1, porque é a versão do banco de dados, não é a oposição, tá? Então, se é uma versão, não pode ser versão 0, porque versão 0 não existe, tá? Então, eu começo com a versão 1 aqui. Se eu botar 0, ele não aceita. Não sei se ele vai dar erro aqui ou só na compilação. É só na compilação. Ele vai dar o erro do SQLite, tá? Mas não aceita 1 aqui, ou melhor, não aceita 0 aqui, aceita apenas 1. Ok? E o SQLite Open Params aqui, deixa eu ver. Eu não vou passar nada por enquanto, tá? Na verdade, acho que eu posso até remover ele daqui. Se eu remover daqui, eu removo daqui. E tá tudo certo. Ele tá fazendo uma reclamação aqui. Deixa eu ver o que ele tá reclamando. Eu não sei porque que ele tá reclamando disso aqui. Deixa eu ver se eu botei alguma coisa no meu outro código aqui, tá? Não. Não botei nada. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou botar o Factor aqui que eu tinha esquecido de botar. Eu botei no meu código Java, tá? Logo depois do name aqui, eu vou botar um Factor Null, ok? Pra eu ter as 4 posições. E aí, pronto. Eu não tenho mais esse problema, tá? Então, isso aqui tá idêntico ao que tá lá no Java, tá? Context, o nome do banco, Factor Null, que eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, não vou perder tempo agora. E o Version, que é 1. Tá idêntico ao que tá lá no Java. Se você acompanhou o vídeo anterior, você vai ver que tá igual, beleza? E aí, eu vou criar aqui agora o OnCreate, ok? Primeiro, eu vou renomear. Deixa eu ver como é que eu botei no Java aqui. Eu não deixei como esse P0 padrão aqui. Eu botei como DB. Então, eu vou botar como DB também. Tanto no OnCreate quanto no OnUpgrade, ok? E eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver aqui. É isso, tá? E eu vou apagar os dois to do aqui. E eu vou começar a criar meu banco de dados. Tá? Lembrando, o que é OnCreate? O OnCreate, tanto no Java quanto aqui no Kotlin, é o método que é executado sempre que meu banco de dados ainda não existe, tá? O meu aplicativo vai verificar se na pasta privada dele já contém um banco de dados SQLite com o name que eu passei aqui, que no caso eu passei já no método construtor, Banco 1. Se não houver, ele vai rodar o OnCreate, beleza? Se já houver esse banco, ele vai verificar a versão dele. Se a versão for a mesma, tá? Que tá lá no banco, que tá sendo passada aqui no método construtor, ele não vai fazer nada, tá? Já tá criado, a versão é a mesma, show de bola, não precisa fazer mais nada. Porém, se a versão que está lá é mais antiga, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui a versão 2 sendo executada no OnCreate e a versão que tá lá armazenada é a 1, ele vai rodar o meu OnUpgrade, tá? Então ele vai atualizar o meu banco de dados. O que ele vai fazer? O que a gente programar aqui daqui a pouco. Ele não faz nada automático, tá? Ele vai fazer o que a gente programar aqui daqui a pouco. Ah, o Alassi, mas me diz uma coisa, e se a versão do meu banco de dados que já está no aplicativo, já está no celular, for mais moderna do que essa versão aqui, aí seu aplicativo vai dar um erro, tá? Então isso aqui é uma coisa que você tem que gerenciar sempre, tá? De forma que a versão que está instalada já pelo seu usuário sempre seja igual ou mais antiga do que a que você tá mandando, tá? Se você mandar pra Play Store ou pra loja que for o banco com uma versão anterior a que você já mandou em uma atualização, você vai ter problema. Seu aplicativo vai executar a operação ilegal, não vai rodar, beleza? Então atenta com isso, tá? Aqui eu posso tirar, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa no Java. No Java eu até deixei, mas aqui eu não vou precisar, galera, tá? Eu posso... Não. Vou deixar. Esse aqui eu tenho que deixar, tá? Porém o DB eu já mudei. Show de bola. Não preciso mudar nada. Acabou de pular um inseto aqui na minha luz. Eu acho que ele não vai mexer comigo. Se de repente eu me bater aqui, tá? Aqui ele pulou em cima de mim. Não liguem, tá? Deixa eu ver aqui agora como é que eu criei o banco, tá? Beleza. Uma tabela chamada banco1. Então eu vou criar aqui val SQL underline banco1, tá? É igual uma string, tá? Essa daqui vai ser minha string de criação. Ó, passou aqui na frente agora. de criação do meu banco. Então vou criar idêntico ao que eu criei no Java, tá? Create table banco1 abre e fecha parênteses, tá? E eu já vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Java aqui, tá galera? No Kotlin funciona igual. Se eu mandar executar logo essa string aqui, eu perco essa monocromia aqui, tá? Essa uma cor só de string só verde. e eu passo a receber as cores do SQL. Como? O meu objeto banco de dados aqui, né? SQLite database que tá aqui em cima. Posso até inclusive tirar essa interrogação aqui, tá? Não se aplica aqui. Ele executando essa string aqui, ele vai dizer, não, essa string é uma string SQL, tá? Uma string SQLite, SQLite, a mesma coisa. Então ele vai dar as cores do SQL pra essa string. Olha só. db.exeq.sql sql banco1 Olha lá que legal. Agora eu tenho as cores padrão sql, tá? Claro, padrão aqui do meu navio, do meu, da minha internet, do meu Android Studio. A sua ideia pode ter um padrão de cores diferentes, mas essa aqui que eu tô acostumado, ok? Então, create table banco1 e aí eu vou criar aqui os parâmetros, tá? Os parâmetros que eu criei foram usuários underline id, que é um integer, primary key, primary key, autoincrement, ok? Então, vou criar um id, integer, primary key, autoincrement, e aí eu criei também aqui um usuários underline nome, que é um text unique not null e criei um usuários underline senha, deixa eu ver se é senha mesmo, isso, que é um text not null, ok? E pronto. Você deve estar se perguntando, pô, Wallace, mas por que você tá escrevendo isso tudo em uma linha só, nem tá cabendo na tela, tá? Por que você não tá fazendo igual no Java que você deu enter, ele criou uma quebra de linha ali, concatenou strim em tudo? Porque no Kotlin a gente tem um problema com isso, tá galera? Olha só que interessante, se eu vier aqui e der um enter, ele quebrou a linha, concatenou aqui, porém, ele perdeu o esquema de cores do SQL, tá? Então, eu tenho que pro Kotlin deixar isso tudo em uma linha só, se eu quiser, esse esquema de cores. Vai funcionar o meu create? Vai funcionar, vai executar. Porém, eu perco essa facilidade visual que nós temos. Então, eu prefiro deixar em uma linha só, no caso do Kotlin, tá? Pra manter esse código de cores aqui do SQL, beleza? Então, lembrando que eu tenho que botar um ponto e vírgula aqui. Ah, Alice, mas você falou no outro vídeo que Kotlin não precisa de ponto e vírgula. Olha só, esse ponto e vírgula tá antes das aspas, tá? Aqui, depois da aspas, sim, é um ponto e vírgula que não precisa, tanto que se eu botar aqui, ele já fica em cinza, por quê? aqui é a linguagem Kotlin. Dentro da aspas é uma string SQL, então é a linguagem SQL e precisa do ponto e vírgula no final. Eu sei que nem sempre precisa, tá? Talvez se eu tivesse deixado aqui, iria funcionar do mesmo jeito, mas já é uma boa prática utilizar o ponto e vírgula no final da linha, ok? Não é Kotlin, é SQL, nesse caso, SQLite, tá? Por isso que eu vou deixar esse ponto e vírgula aqui. Não vou botar depois da string, porque aí sim, não precisa, tanto que ele marca como cinza, ok? Então, tá aí, criado o banco de dados, eu só criei no Java aqui no OnCreate, show de bola, tá? E no OnUpgrade, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma string do mesmo jeito. Val, o nome que eu botei aqui no OnUpgrade foi SQL, underline, banco, underline, OnUpgrade, tá? Igual alguma coisa, qual alguma coisa que eu criei lá? Drop Table If Exists Banco 1, tá? Que é o nome do meu banco, ponto e vírgula da linguagem e pronto, tá? Por que que ainda tá tudo verde? Porque eu não botei pra executar. Vou até copiar essa linha daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, SQL, Banco 1, Underline, OnUpgrade, e pronto. Já botei o meu código de cores aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. A princípio, é isso, tá? E faltou um detalhe, né? Eu preciso rodar aqui dentro o meu OnCreate, OnCreate, passando o DB, tá? Por que isso, galera? Eu já expliquei e vou explicar de novo, tá? O que que vai acontecer aqui? Toda vez que meu aplicativo for aberto pela primeira vez, ou melhor, sempre que ele for aberto, ele vai verificar se o banco de dados já existe, tá? Se um banco de dados com esse nome aqui não existir, ele vai executar o OnCreate, tá? E no meu OnCreate ele vai criar a minha tabela com os atributos que eu preciso, que eu já configurei aqui, tá? Então, aqui é String, aqui é execução apenas. Caso já exista o meu banco de dados, ele vai verificar se a versão que está no celular é essa daqui, é a 1, tá? Se for a 1, ou a 2, ou a 3, seja qual for, se for igual, ele não vai fazer mais nada, vai avançar, vai rodar o aplicativo normal. Se for diferente, se a versão que está no meu celular é mais antiga, tá? Por exemplo, se eu passei aqui a 2 e se a versão que está lá é a 1, o que que ele vai fazer? Vai rodar o meu OnUpgrade. E o meu OnUpgrade, o que que eu programei para fazer? Ele vai fazer um DropTable, tá? Na minha tabela Banco 1, tá? Vai apagar essa tabela e vai rodar novamente o OnCreate, tá? O que que ele vai fazer? Apaga o meu banco de dados, cria novamente através do OnCreate, beleza? Ah, mas e? Só para relembrar, e se a versão que está no meu celular instalado for mais atual do que essa versão aqui? Seu aplicativo vai dar um erro, tá? Ele não vai executar, seu usuário não vai saber o que está acontecendo porque você errou, então não caia nesse erro, mantenha sempre o controle de versão do seu banco de dados da melhor forma possível, tá ok? Então, com isso, está criado, tá? Os métodos básicos, está do meu DAO, para mesmo trabalhar com o meu banco de dados, 1, tá? E agora nós vamos criar esses mesmos parâmetros aqui para o banco de dados 2, beleza? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, tá? Eu não preciso refazer tudo, não preciso redigitar tudo, a gente pode apenas adaptar, tá? É a mesma coisa, é o mesmo tipo de acesso, os nomes são parecidos, tudo é parecido, então eu não vou digitar tudo de novo, eu vou copiar, tá? Tudo que está aqui dentro de classe dá 1, na verdade eu vou copiar tudo e vou renomear, ok? Vou dar um CTRL C aqui e vou para o meu DAO 2 e dar um CTRL V. Ele vai dar um monte de erro aqui, tá? Eu vou corrigindo agora. Primeira coisa, eu vou passar aqui a classe para DAO 2, que era o nome original dela, ok? Eu já imponho a extendOS, flightopenhelper, está tudo aqui, tá? Então eu só vou atualizando os campos. O name banco 1 vai passar a ser banco 2. Aqui versão é a mesma coisa, tá? E só para deixar bem claro, pessoal, eu já falei isso na versão Java, eu vou falar de novo para quem está assistindo a sua versão Kotlin. Eu precisaria ter 2 bancos, um para salvar clientes e outro para salvar usuários? Não, é óbvio que não. Eu poderia ter 2 clientes no mesmo banco, 2 clientes table no mesmo banco, criando uma tabela de usuários e uma tabela de clientes, tá? Por que eu estou criando em 2 bancos? Porque foi o pedido de vocês, 2 bancos de dados SQLite no mesmo aplicativo. Eu não quis botar coisas muito diferentes para não tirar o foco, por isso eu optei por botar cliente e usuário, cada um com 2 atributos, um é nome, o outro é senha para usuário e telefone para cliente. Só para isso ficar bem claro, bem fácil de absorver, bem fácil de entender, tá? Na prática, para esse tipo de dado, cliente e usuário, eu não usaria 2 bancos, eu utilizaria apenas 1 banco com 2 tabelas, tá? Mas isso aqui é para demanda que vocês me passaram em 2 bancos, que é um exemplo que eu estou tentando tornar o mais didático possível, tá? Só por causa disso, tá? Na prática, a gente não precisaria de 2 bancos, ok? Atenção aí. Continuando, alterando aqui para SQL Banco 2, aqui Banco 2, Banco 2, primeiro eu vou só atualizar o banco, tá? Depois eu vou mudar os parâmetros. Banco 2, Banco 2, e eu acho que é isso, tá? Acho que eu não esqueci nada. Só agora resta atualizar a criação da tabela, tá? Deixa eu ver como é que eu cria essa tabela no meu DAO 2 aqui do Java, que eu já me esqueci. Aqui, beleza. Criatei o Banco 2, cliente ID, é um integer primary key autoincrement também, beleza? É usuários, como é que eu botei aqui, é cliente nome, clientes underline nome, que também é um text unique, ok? e também é not null, então deixa aí, e clientes telefone, ok? Clientes underline telefone, que é um text not null também, nesse caso não é unique, tá? Fechei o ponto e vírgula ali, e tá pronto, tá criado aqui os nossos dois DAO com acesso ao, cada um ao seu próprio banco de dados, tá? Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui agora, deixa eu ver com quanto tempo eu tô de vídeo, pra eu cortar esse vídeo melhor do que o outro, tá? Porque o outro ficou um vídeo muito grande e o outro menor, então eu quero deixar esse aqui um pouco mais balanceado, até porque eu tô indo mais rápido, porque o outro tem uma linguagem muito menos verbosa, muito mais tranquila de trabalhar, beleza? Então, vamos lá, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui nessa instanciação, se não faltar a gente fecha o vídeo aqui e continua no próximo, tá? Eu acho que não falta nada. Tá tudo ok. Aqui. Deixa eu ver. É isso, galera. Então, eu vou fechar esse vídeo por aqui, pra gente continuar no próximo, só pra ele não ficar tão grande, igual ficou lá o primeiro em Java, tá? Tive gente reclamando, tem uma galera aí que não gosta de vídeos tão grandes assim, tá? Porém, eu tento ser bem detalhista, tento me aprofundar nas explicações e eu até peço pra você que tá assistindo, que chegou aqui agora, um pouco mais de meia hora de vídeo, tá? O que você acha desses vídeos maiores? Então, eu sempre publico os vídeos maiores e os cortes, tá? Pra quem quer só aquele ponto específico, tá? Eu procuro fazer cortes que façam sentido isoladamente, façam sentido isoladamente, pra quem tem essa demanda, tá? Mas eu sei que tem uma galera que precisa de uma explicação mais profunda, mais detalhada, então por isso que eu faço vídeos mais longos, eu explico linha por linha, detalhe por detalhe, então comenta aqui pra mim o que você acha, esses vídeos mais longos são chatos, eu deveria evitar, eu deveria correr mais, eu deveria não explicar tanto, comenta pra mim o que você acha que isso me ajuda a evoluir o canal, fazer o canal crescer e a trazer conteúdo de mais valor pra você, beleza? Então é isso, primeiro vídeo com SQLite no Kotlin aqui no canal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, como criar o método do construtor, de como fazer a subscrição do OnCreate, do OnUpgrade, aqui no Kotlin, a gente já tinha feito isso no Java, algumas vezes, algumas diversas vezes em vários projetos, no Kotlin é a primeira vez, então não se esquece, se inscreve aí no canal se não é inscrito, curte esse vídeo, comenta e se você quiser mandar uma mensagem direto pra mim, manda lá no Instagram, não estou dando conta de responder tão rápido todos, mas sempre que possível eu faço o meu máximo pra responder a todos, beleza? Então é isso, um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.